No próximo dia 25 de fevereiro, haverá mais uma edição do AMM Sebrae para Prefeitos Empreendedores. Desta vez, o encontro será com a Regional Sul e será transmitido pelo canal do YouTube da AMM. A abertura da live será às 10 horas, com o tema Gerando impactos positivos para o desenvolvimento do seu município. Para saber mais sobre essa e outras informações, acesse portal amm.org.br. Legenda Adriana Zanotto